Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo ótimo. Hoje eu vim trazer um vídeo de perfumes extremamente gourmand, para aquelas formiguinhas de plantão como eu, que a gente ama. A gente ama e não fica sem. E também indicar aqui alguns para vocês, que está super aprovado. E enfim, vamos ao vídeo. Gente, o primeiro que eu trouxe aqui é um que eu acho super gourmand. Apesar de que ele tem um frescor misturado, vocês já sabem, né, qual que eu estou falando eu posto, ele tem alguma, algo assim que me remete a hortelã no meio, alguma menta, um mentolato, vai. Que é o Egeo Vanilla Vibe. Maravilloso, uma baunilha bem gostosa. A baunilha juntamente com esse frescor é a combinação perfeita. Fixa, projeta, não é água de chuchu, é o Egeo assim que veio assim para ganhar meu coração, gente. No momento, ele está ultrapassando o Egeo, o Egeo Choque, que é o meu favorito, que eu já usei em muitos frascos. Porque ele deixa rastro, ele fixa, ele gruda no osso, esse Egeo aqui na minha pele. Então, amo. E ele é super gourmand para as formiguinhas de plantão. Tá aí, ó, aprovado. Eu super indico. E amo, gente. Eu amo, e verdade. Gostaria de ter backup. Se eu pudesse, faria backup desse daqui. Porque eu morro de medo que eles tirem de linha. Aliás, o potinho do creme desse Egeo Vanilla Vibe, eles já tiraram de linha, porque eu fui no Boticário dias atrás, antes de eu fazer o vídeo das comprinhas, para comprar o hidratante de potinho. E a moça falou que saiu de linha, porque era uma edição limitada. Então, eu estou morrendo de medo que esse aqui também saia de linha. Próximo, esse daqui, que é o Massa do Amor, da Tia Perfumes, que é super maravilhoso. Gente, derrubei a tampa. Mas agora é isso que eu ia falar. Enfim, já cato. Gente, é muito real. É muito realista. Não é nada sintético. Zero. Zero sintético. É a maçã do amor aqui. Quando você morde a maçã do amor, vem aquele cítrico da maçã, né? Aquele cheiro cítrico. É exatamente isso que eu sinto aqui. O azedinho da maçã com o caramelo por cima, né? Com a... É delicioso. É delicioso. É assim, um gourmand que vão perguntar o que que você está usando. As abelhas vão ir atrás de você. As abelhas vão perguntar que perfume que você está usando que elas também usam. Ai, ela é louca. Delicioso, gente. E o melhor desses perfumes aqui é que não tem saída alcoólica. Então, eu posso borrifar e já colocar o narizinho. Não tem saída alcoólica. Tomando. Esse aqui, o Massa do Amor, é pra quem gosta da nota de maçã. pra quem gosta realmente do cheiro realístico da Massa do Amor. Porque aqui não é nada. Zero. Repito, zero. Sintético. Não é nada sintético. Então, é hiper gourmand. Delicioso. Inclusive, esse daqui, minha mãe se apaixonou por ele. Ela é super difícil de gostar de algum perfume. e eu vou deixar lá com ela quando eu sentir vontade de usar o que pegar. Porque eu prometi pra ela, né, gente? Eu fiz a comprinha e prometi pra ela que eu ia... que eu ia dividir pra ela um. Que ela é louca por esses perfumes, assim, com essa vibe de maçã, de juba. Minha mãe, ela é louca dessa vibe aqui, de perfumes mais... juvenis, que fala, mais gourmand. Gourmand, mas nessa pegada. Bem realista, né? O próximo é um descontinuado, mas vive voltando. Por isso que eu vou mostrar pra vocês aqui. Que é o... É... Crisica Mania. Gente, que perfume maravilhoso. Renata, faz um contratipo pra gente, porque, olha... Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele tem cheiro de amarguló. Por mais que eu não beba. Quando, assim, é fim de ano, né, é muito difícil, mas quando eu vou tomar alguma coisa, eu gosto de tomar amarula. Aquela amarula bem cara mesmo, gente. Aquela amarula, assim, deliciosa. Na minha opinião, tem cheiro de amarula. Ai, que cheiro bom. Muito gostoso. Doce, licoroso, denso, fixa, projeta, gourmand, gourmand, gourmand. Um cheiro de cacau misturado. Quem ainda não conhece, tem disponível no site, né, da Natura, vive e vindo no site e também tem no Mercado Livre. Mas eu indico você estar de olho no site da Natura. Porque lá vocês conseguem por um preço justo, né. Vou deixar o link da minha revendedora que eu indico e ainda ganha 20% de desconto. Esse eu tenho um backup. Esse eu já tenho. Esse aqui eu tenho um backup, gente. Amei. Eu amei. Esse perfume aqui, olha, não sei porque a Dona Natura não coloca na linha regular porque é sucesso de vendas, é sucesso. Próximo do Boticário, agora, é o Dream Viagem Encantada. Muitas pessoas aqui já conhecem. Eu não conhecia, eu sou mais atrasada do Rolê. Não conhecia a fundo essa fragrância, né. A primeira vez que eu adquiri, eu os apeguei. Mas, hoje em dia, eu sei que tem que dar várias chances pro perfume pra gente entender a proposta. hoje eu entendo que ele é uma bomba atômica, não é um body splash. Tá no vidro de um body splash, mas eu considero um outro toalé. Maravilhoso. A pera que se destaca muito, a pera com caramelo. Assim, gente, maravilhoso mesmo. Pras formiguinhas. Esse aqui é uma ótima pedida. Vem 200ml de produto, então, assim, custo-benefício lá em cima. E, assim, é pera, gente. Pera caramelizada. Pera caramelizada é o cheiro, assim, que você sente. De início ao fim também. Do início ao fim, quer dizer. Delícia. Delícia, delícia, delícia. O próximo, gente, que eu separei aqui também é da Tia Perfumes, que é um... Que, inclusive, vou dizer pra vocês, chama muita atenção dos homens que eu usei. Meu esposo perguntou qual que eu tava usando, que é esse aqui, o Ed Comer Sorvete Napolitano. Gente, ele também não é nada sintético. É uma bombinha. Eu sinto... É as três estações, eu ia falar. As três... Aqui, ó. Tem o... Quando a gente compra um sorvete napolitano, eu gosto bastante de sorvete napolitano. Tem esses três sabores. Eu sinto chocolate, eu sinto morango e eu sinto creme. E eu sinto aquele... Coco, sabe? Aquele coco ralado que tem no sorvete creme. Sinto também. Ele é incrível. E na pele, cada pessoa sente uma coisa. Quando eu usei aqui em casa, cada pessoa falava uma coisa. Nossa, você tava cheirando chocolate. Que cheiro de chocolate é esse? A percepção do meu esposo foi falar. Hum, cheira morango. Então, ó. Ele já sentiu mais a nota de morango. Cada um sente uma nota específica. Eu consigo sentir as três daqui. Essas três. E ainda a de coco no meio. É uma delícia. Uma delícia, uma delícia, uma delícia da vontade de beber. Esse aqui eu não aconselho vocês deixarem perto das crianças aí quem é mãe. Porque, sério, gente, tem o cheiro de doce. Não é sintético. Nada. Nada de sintético. Esse daqui, se deixar perto das crianças é perigoso pensar que é doce. Come é mesmo. Então, não deixe perto das crianças, pessoal. Mas, comprem que vocês vão amar as formiguinhas do plantão. O próximo. Esse aqui é um pouco polêmico porque tem pessoas que não gostam. Não gostam mesmo. Tipo, tem ranço dele. E tem pessoas que gostam pra caramba. Eu sou do time que gosto. Só que é aquele negócio. Tem que saber usar. Que é o Morango e Leite da O Boticário. Ele é gourmand, na minha opinião. Ele tem cheiro de vitamina de morango. É o puro cheiro da vitamina de morango. E é bem cremoso. Gente, é uma delícia. Mas, ele fica perfeito no inverno. Esse Body Splash não é de verão. Quando eu usei ele no verão, no calorzão, com várias borrifadas, me deu uma dor de cabeça que eu pensei nossa, pronto. Não vou conseguir mais usar. Mas aí eu entendi. Outro dia eu fui usar ele de noite não tava tão quente, né? De noite ao ar livre. E ficou perfeito. Então, quanto mais frio, melhor ele fica. Então, eu indico vocês a estar usando esse aqui no frio. Que vocês vão ver como que ele fica diferente. Eu usei ele junto com o hidratante que tem cheiro de noninho. O hidratante dele. Ai, é uma delícia, gente. Eu gosto muito. Ó, tá pouco usado, mas eu gosto muito. Por que que tá pouco usado? Porque tá calor aqui. Eu não uso ele no calor, sério. esse aqui eu não uso no calor. O próximo é um amado meu que também... Nossa, faz tempo que eu não uso ele e eu amo. Assim, é uma paixão antiga, já uma mora antiga que é o Billy Woman Love da Paris Elysée, que é o contratipo do Pink Sugar e eu prefiro mil vezes ele do que o próprio Pink Sugar. Eu já tive o Pink Sugar, eu já peguei. Na minha pele, o Billy Woman Love ele se sobressai melhor. Ele projeta, ele fixa, tem o backup desse aqui. E é maravilhoso. Gente, é um cheiro maravilhoso. Delicioso. Esse aqui eu acho difícil as pessoas não conhecerem, porque teve uma época que foi até modinho usar esse perfume. Todo mundo tinha, todo mundo queria. Então, bastante pessoas adquiriam, conheceu. E quando eu comprei, faz tempo, gente, foi um dos meus primeiros da coleção de perfume mesmo. Um dos meus primeiros. E o meu até tá mais escuro, né, o líquido. E dizem que foi, disseram que foi reformulado. Infelizmente, eu acredito que sim, porque eu experimentei tempos atrás aí, ele no shopping, e realmente ele está bem mais fraco, infelizmente. mas eu ainda compraria ele e não o Pink Sugar, porque ele pode reaplicar, gente, 100ml, é bastante perfume e não tem o preço lá nas alturas, né. E é importado da mesma forma. Eu pensava que não era importado para os lizes, até as inscritas aqui do canal me corrigiram e falaram que é importado. O próximo é um também que eu não aconselho deixar perto das crianças, porque tem o puro cheiro do nome que ele carrega, que é o é de comer o licor de chocolate. Deixa eu ver se vai não conseguir mostrar. Eu filmo pela frontal, então eu não... Difícil eu conseguir mostrar, mas esse aqui é o licor de chocolate. Gente, ele tem o puro cheiro do licor, do licor de chocolate da Cacau Show. Aquele da garra... Sabe aquelas garrafinhas da Cacau Show que tem aquele licorzinho dentro? A gente morre o chocolate e estoura o licor na boca. É o cheiro disso aqui. Uma delícia, uma delícia. Esse aqui eu vou secar o vidrinho dele, mas no inverno. Esse aqui é assim... Ele ultrapassa de doce, de doce, sabe aquele doce que dá aquele ruim na garganta? É esse daqui. Ele ultrapassa o sorvete napolitano de doçura. O sorvete napolitano eu não consigo usar nas noites, de noite. Esse aqui não, esse aqui eu vou guardar pro inverno com muito carinho e logo vou querer. O grandão, porque gente, tô apaixonada nessa linha de comer da Tchê. Na verdade, eu me apaixonei em todos, mas assim, a gente sempre tem os favoritos, né? O próximo não é muita novidade pra ninguém que eu amo, esse aqui também. eu comprei no início do meu canal, foi logo quando ele lançou, eu fui lá e comprei. Comprei pra mim e pra minha mãe. Minha mãe secou dois vidros e eu sequei, eu tô no segundo, minha mãe tá no terceiro vidro, que é o Quid-se bem de leite, de light. Gente, até dei uma enjoada, mas eu não quero ficar sem, não. É uma delícia. É muito, 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 muito bom. Na minha opinião, ele tem cheiro de gloss, esse aqui. Desse gloss aqui, ele mescla o cheiro do gloss de morango da Avon com o cheiro de morango. Morango Ai, como que eu vou explicar? Um morango bem docinho, não um morango azedinho, é um morango cremoso. Um morango com leite condensado. Exatamente isso que eu sinto aqui. Um morango com leite condensado com uma pegada de gloss labial. É isso. Delicioso. Burmã. Eu vou acabar estragando quando tu colocar e tirar essa tampa, mas, ah, gente, é vício. É vício ficar cheirando, é vida, é vida ficar cheirando super força. E o último dessa seleção, e não o menos importante, é o É de Comer, iogurte de morango. Esse aqui ganhou meu coração de uma forma, gente. De uma forma, que, olha, ainda bem, eu comprei esses dois aqui, né, veio esses dois pra mim. Um eu ia dar pra minha mãe, só que quando eu cheguei... Eu amei esse de maçã, mas eu gostei mais do eogurte de morango. Já conto por quê. Mas esse aqui ia ser pra minha mãe, e ela gostou mais desse. Então, eu fiquei até feliz. Porque eu gostei desse, mas gostei mais desse, entenderam? Por quê? Ele tem um cheirinho que... Como eu vou explicar? É... Como se fosse um danoninho. Eu já não acho que é bem iogurte mesmo de morango. É como se fosse um danoninho azedinho. Não tem aqueles danoninhos lá no mercado? Azedinhos que se amarcam. É um danoninho que ele não é totalmente doce. Ele tem um azedinho no meio. É o danoninho de maçã. Ai, eu não me lembro, gente. Se eu lembrar, eu vou colocar aqui embaixo o nome pra vocês. Mas ele tem muito cheiro disso. Gente, é uma delícia. É uma delícia. Também não é nada sintético. Ele realmente lembra danoninho. Na minha pele lembra danoninho. Na pele da minha mãe, eu vou fazer ela testar pra ver o que que sobressaia a pele dela. Mas assim, é apaixonante. Esse daqui é apaixonante também. É da linha de comer. E eu não indico vocês deixar perto das crianças. Das crianças pequenas, né, gente. Quando eu falo não deixem perto das crianças pequenas, porque realmente esses perfumes são muito realistas. Então, crianças aí de 3 anos de idade podem tentar literalmente beber. Porque é muito realista. inclusive se eu fosse criança com certeza eu ia fazer dessa porque eu era terrível. Mas enfim, esse foi o vídeo dos meus perfumes gourmands. Tem mais, mas os que eu separei a dedo foi esses, que é os mais gourmands da coleção e que eu espero não ter esquecido de algum ou outro, mas faço parte de dois qualquer coisa. Um grande beijo, deixa o like, não esquece. e até o próximo vídeo. Tchau!